Bom, meu nome é Jurema Werneck, sou a coordenadora da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Sou também conselheira nacional de saúde, representando o movimento negro. A gente está aqui na 14ª Conferência para lembrar também, nesse momento de diálogo com os SEBs, a importância das conferências. É legal a gente lembrar que conferência é uma conquista da sociedade já de muito tempo. É claro que a saúde, por incrível que pareça, a saúde está na frente das histórias da construção da democracia. Aconteceu democracia, ou tentativas de democracia na saúde, antes de haver democracia na sociedade. Mesmo durante a ditadura, a democracia aconteceu ainda que as conferências não acontecessem. As conferências têm sido esse lugar para a sociedade sistematizar uma reivindicação que é sua desde que o português invadiu aqui e contou uma colônia. Porque desde sempre o que tinha nesse território reivindicou alguma resposta de saúde. A gente começou com as Santas Casas de Misericórdia e foi, ao longo do tempo, criando outras alternativas, planos, políticas, uma série de estruturas para poder o Estado brasileiro prover saúde da população. A gente sempre, a sociedade sempre reivindicou isso. Essa 14ª Conferência, na nossa expectativa, é para ser um marco também. É o marco do fim do desencanto. A gente quer que a 14ª Conferência interrompa o desencanto que a sociedade está com a saúde. A gente quer que a 14ª Conferência interrompa esse desânimo que os ativistas da saúde estão mantendo. É só que a conferência não serve para mais nada, que o conselho não serve para mais nada. E que o SUS não tem jeito, que os outros que querem desmontá-lo venceram. A gente vê aqui na 14ª Conferência participação. Mais de 60% dos participantes delegados da conferência estão vindo aqui pela primeira vez. Isso quer dizer que o modelo se explodiu. O modelo foi longe. Norte e Nordeste fizeram 100% de conferências. Norte e Nordeste foram mais longe. Trouxeram o delegado em nós, trouxeram novas perspectivas para a saúde, trouxeram novas perspectivas para a saúde. A gente tem aqui também nos corredores e participantes em todos os debates, todo tipo de gente. A gente tem todos os segmentos sociais, a gente tem todos os grupos populacionais, absolutamente todos. Se está faltando algum, a gente está propondo e vivendo o mecanismo daqui que propicia a gente trazer quem está faltando. A gente traz desde os pesquisadores das universidades, a gente traz gestores e expressadores. A gente tem aqui população de rua, a gente tem transexuais, a gente tem travestis, a gente tem quebradeiras de corpo, a gente tem rezadeira, a gente tem a organização de médicos, a gente tem a organização de agentes de saúde, a gente tem estudantes, a gente tem todo tipo de jeito, movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT, população de rua, movimento de campesino, tem todo tipo de gente. Você imagina um grupo populacional, é possível que ele esteja aqui. Essa conferência ampliou a participação. Então a gente tem esse processo, a primeira conferência. A primeira da utopia, do sonho e do projeto foi realizada. De 86 até aqui, o sistema de saúde foi realizado, foi atacado. E a gente estava nesse momento de recurso, de derrota, de desânimo. Agora a 14ª conferência, trazendo esses novos sujeitos, junto com o sujeito que estava aqui historicamente, como o Zébis, que está aqui, esteve na 8ª conferência, que foi um ator fundamental na 8ª conferência e está aqui novamente. A gente está trazendo esses atores que deram aquele gás, aquela paixão nesse momento, para ter uma nova paixão agora com esses novos sujeitos que estão chegando. E aí